Fala nação celeste, bora aqui, bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia, nesta sexta-feira, sextou, trazer as últimas e as principais informações da nossa raposa. Tá aí nação a capa de mais um vídeo pra vocês, bora abordar esses três assuntos, beleza? Primeiramente, falar de grande destaque da Copinha, que está dando adeus ao Cruzeiro. Ele fez um bom trabalho, posso colocar dessa forma, na Copa São Paulo de Futebol Júnior e tá dando aí tchau, tchau para a raposa, bora entender aí o porquê. Falando também aqui nesse vídeo, nação, sobre grana no bolso, reconhece esse Zé Ruela da foto aí? Com certeza sim. Bom, está sendo negociado e o Cruzeiro vai abocanhar aí uma grana, viu? E terceiro assunto, fim de mais um problema, de mais um BO envolvendo atacante, meio atacante, né? Maurício, que saiu para o Internacional naquela virada de 2019 para 2020, também vinda do atacante Potker. Mas enfim, a questão aqui é especificamente como Maurício tinha aí um probleminha, né? Na justiça aí foi resolvido, graças a Deus. Bom, pessoal, peço aqui já logo de cara o like, tá bom? Seu joinha ajuda demais e para isso eu vou te dar três segundos, porque para provar que é rapidão que você consegue ajudar aqui o nosso canal, hein? Deixou, né, meu? Muito obrigado para você. Quero aqui agradecer também a vocês pelo alto índice de audiência que a gente está tendo nos nossos vídeos notícias aqui no canal. Meu, muito obrigado pela confiança, isso fortalece cada vez mais não só o canal, mas também a mim mesmo, né? Para continuar fazendo esse trabalho a vocês. Obrigado aos elogios, muita gente comentando aí cada vez mais. E aí eu peço para você também compartilhar, se inscrever e claro, repito, comentar. Bora comentar, seja para elogiar, conectar, opinar, enfim. Bora deixar a sua opinião, nação. Vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolação, para a primeira informação. Estou aqui no Twitter dele, né? Samuca, Samuel Venâncio, sempre nos nossos vídeos, já que o homem é o homem da notícia. Cruzeiro vai pegar um trocado de mecanismo de solidariedade. Tem somente 0,79% que dá uns 350 mil reais. Sobre o que que o Samuel está falando? Se você olhar abaixo, o povo, o perfil do Twitter, fez a seguinte matéria, né? O Corinthians acerta a venda de Ederson, a salernitana e jogador deixa o Fortaleza, né? E aí nessa venda, dentro desse valor, o Cruzeiro vai ficar então com essa porcentagem, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. E a Boca e a Nação, 315 mil reais. Não é um super valor, mas cá entre nós é um valor que vai entrar e vai ajudar. Dá para pagar ali boa parte de alguns salários do elenco, né? Rapaziada que ganha 20, 50 mil, enfim. Dá para pagar alguns jogadores, ou seja, ajuda. De qualquer forma, é uma grana que vai entrar e vai ajudar. Bom, pessoal, agora bora já para a próxima informação. E nessa informação eu quero falar com vocês aqui sobre o Maurício, tá? Porque o Cruzeiro tinha uma pendência com o jogador que foi resolvida nessas últimas horas, nesses últimos dias, viu? Uma pendência que inclusive já estava na justiça. Tá aqui, ó. Cruzeiro cede direitos econômicos a Maurício e põe fim à ação de 1,2 milhão na justiça do trabalho. O Rubio havia sido condenado a pagar 1 milhão ao atleta, mas chegou a acordo para repassar 5% dos direitos ao mesmo. Agora, o Cruzeiro detém 25%, né? Aí de uma possível venda futura, com os outros 70% pertencendo ao Inter. Então, o Maurício ficou com 5%, aí fecha o 100%, beleza? Rapidinho aqui, ó. O Cruzeiro cedeu 5% dos direitos econômicos de Maurício ao próprio jogador para encerrar a ação judicial ouvida pelo atleta na justiça do trabalho. As partes tiveram acordo homologado na última quarta pela juíza Cristina Soares Campo. A matéria é meio redundante, né? Ela vai trazer alguns detalhes a mais. Todavia, o ponto principal é esse. Tinha uma ação na justiça, foi resolvido dessa forma e agora o Cruzeiro, repito, né? O que eu disse aí na capa, inclusive, tem um BO a menos na ação. Bom, agora para a gente poder tratar aqui sobre o terceiro assunto, vamos falar de um destaque da Copinha pelo Cruzeiro que deu adeus, se despediu do clube. E eu quero muito ouvir a sua opinião, se você, de repente, faria como o Cruzeiro, que poderia permanecer com o jogador, mas tinha que colocar uma grana e não assim fez. Ou se você, né, enfim, acha que valeria o investimento. Vocês vão comentar, mas bora primeiramente aqui para a matéria. Tá aí, nação. Destaque da Copinha, Vitor Diniz se despede do clube. Um dos destaques da campanha celeste na Copa São Paulo, o meio atacante Vitor Diniz usou as redes sociais para se despedir do clube. Ele estava emprestado pelo Pai Sandu com passe fixado em 500 mil reais. Um dos destaques da equipe sub-20 do Cruzeiro na Copa São Paulo, o meio atacante Vitor Diniz não seguirá no clube. Por meio de suas redes sociais, o jogador publicou uma mensagem de despedida. Abre aspas aí para ele. Cruzeiro, hoje venho me despedir de você e não sou bom nisso. Você teve pouco tempo na minha vida, mas ganhou um espaço enorme dentro do meu coração. Infelizmente, o futebol é um filme sem roteiro. Agradeço pela oportunidade de defender uma história gigantesca como a sua, então saio daqui feliz por ter uma nova história para contar. Hoje, você ganhou mais um torcedor. Até Cruzeiro Esporte Clube postou atleta, tá? Lembrando que o Vitor estava emprestado ao Cruzeiro pelo Pai Sandu até o dia 31 de janeiro. Com opção de compra fixada e o valor de 500 mil reais, dividido em cinco parcelas. Mas, entretanto, a gestão do Ronaldo preferiu não exercer o direito de comprar o passe aí do jogador. Bom, pessoal, é isso, né? Tá aí o Vitor Diniz, eu repito o que eu disse. Foi um dos destaques do Cruzeiro na Copinha. Vou ser bem sincero, eu acho que valeria sim o investimento, viu? Eu não diria nem já para ir para profissional não, né? Para ter até uma certa rodagem ali, ainda com o Sub-20 nessa temporada. Ele tem 20 anos. O ano que vem, Copinha, sem chance para ele. Mas, poxa, tem competições esse ano no Sub-20 ainda que ele se enquadraria. Assim como outros jogadores que também estouraram a idade. Acho que valeria o investimento até pela facilidade. 500 mil reais poderia ser dividido em cinco parcelas de 100 mil. Eu acho que dava, sabe? Para poder investir. A matéria também complementa dizendo que o Cruzeiro ficou com uma espécie de taxa de vitrine do jogador. E com isso ficou com 20% do valor de uma possível negociação futura. Tá, nação? Então, o Vitor Diniz não fica, mas o Cruzeiro ficou com essa porcentagem do jogador. Comenta, deixa a sua opinião. É muito importante a sua visão aqui nos comentários. Beleza? Chegou até aqui? Deixa o like, nação. E antes de terminar, só lembrá-los que eu já trouxe um vídeo mais cedo hoje. Sobre isso daqui, ó. Sobre o discurso emocionante de Pesolano no vestiário do Cruzeiro antes da partida contra o RT. Tá bacana o vídeo, tá bacana, né? A fala, né? Esse emocionante discurso do Pesolano. O link tá na descrição. É o primeiro link. Clica aí para você ver, caso você ainda não tenha visto esse discurso bem legal do Pesolano. Beleza? Fico por aqui, nação. Até a próxima. Eu fui. Tchau! 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 Tchau!